Música Oi e aí catinhas, tudo bem com vocês? Bom, no dia de hoje, como vocês viram, sim, vai ser um dia de compras. Bom, eu falei que o dia de compras ia ser numa rotina da manhã, porque geralmente sempre fazia umas compras, né? Mas abriu um mercado novo e, gente, ele é enorme. Já tem dois mercadinhos ou três no Toca, né? Só que um, ele é grande, mas ele tem muita pouca comida, que o resto é coisa aleatória, sabe? E como abriu um novo mercado, eu achei muito bacana trazer um vídeo fazendo minhas compras, porque também eu tô bem necessitada, né, gente? Porque a gente não comprou nada, já faz umas, o quê? Umas duas, três semanas, então a casa tá zerada. Enfim, eu já tinha tomado banho, já tinha feito minhas coisinhas, já tinha trocado de roupa. Só fui passar uns cremes e fazer a minha skincare, que eu deixei pra fazer com vocês, porque eu sei que vocês gostam. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.